Daddy, me tira daqui do armário por favor, já estou sufocado Isso aí tá mais pra Gustagirl, porra, puta safada, chupa tudo, né Gustagirl Caiu o donete, Daddy, me tira daqui do armário por favor, já estou sufocado Qual mano, tira lá o menor lá, tira lá o menor Tomar no cu, porra, vou tirar teu telefone, porra